Aê, aê, mulher, pode vim, pode vim, vem pra cá, vem pra cá Só putaria, ah, 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 oi, oi, passa o rádio, caralho Só putaria, só putaria, putaria, tá ligado que é nóis Sete belo Oi, vai Pode vim pra zona norte que o DJ que te banca Pode vim pra zona norte que o set belo te banca Tome, não se cansa, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vadia, chupa na onda do lança Tome, não se cansa, vai, chupa na onda do lança Caralho, que ponto foda Caralho, que beat é esse? Tá de pistola na cintura, copo na mão, baseado na boca É um trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca É um trago e uma sarrada, na buceta das novinha louca Ela que é o DJ do baile, que tá de glock na cintura Ela que é o set belo, que tá de glock na cintura Que cara é, que cara é, puta, puta, fora caralho Que cara é, que cara é, puta, 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 puta Ela senta, pode chupa, ela senta, pode chupa Ela mama no meio do baile, ela mama no meio da rua Que cara é, que cara é, puta, fala caralho Que cara é, que cara é, puta, 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 puta Aí, tá falando demais, cala a boca, baralho O DJ passou o rádio, ele te manda, ele quer o controle da situação E se ele deu a ordem, cala a boca, baralho Fala nada, salve baba, embole toda essa porra viranha Fala nada, salve baba, embole toda essa porra viranha Vou pra com, segura, rola 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 Os menor aqui da quebrada, saindo, paile, indicando Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da favela que me deixa igual criança Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da favela que me deixa igual criança Tá legal, tá legal, tá legal, DJ Tá legal, seu poderão, caralho Esse beat tá maldito Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a vocida por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a vocida por cima do... Au, 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 au As galvinha aqui do baile funk, é a xereca do mal Au, 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 au As galvinha da zona norte, a xereca do mal Ela é puta, ela é puta, ela é puta Ela tá junto com a loirinha, que santa, pra me chupa Ela é puta, 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 ela é puta Já sei, já sei, já Au, 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 au Caralho funk, pra mim você é o mais pica danado